Música No dia de semana foi que meu Jesus orou Se intrigando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Cante comigo Ele carregou a nossa cruz Os cabos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Mestre a chorar E foi por você Que ele possou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar naquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amor Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz E Jesus ao Pai mais uma vez E Jesus ao Pai mais uma vez Ele carregou a nossa cruz Ele carregou a minha cruz E Jesus ao Pai mais uma vez 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 E Jesus ao Pai mais uma vez